Olha eu, olha eu Olá amigos do Grande Exé Estamos aqui na cidade de Pedro Osório mais uma vez Essa noite mágica na casa do Pai Bira do Exu Maioral Estamos aqui nessa noite que é a comemoração, homenagem e ançã de balé Convidamos vocês agora para fazer parte dessa incrível noite Lotada de gente, essa noite que foi maravilhosa Na casa, no Ilê de Pai Bira do Exu Maioral Na homenagem de ançã de balé Agora estamos com a mãe Michelle de Oxum Linda festa, a festa rola lá dentro Nós estamos aqui conversando, vim aqui pegar um pouquinho dela Para ela explicar para os nossos telespectadores O que estamos comemorando na noite de hoje Sobre o que é minha mãe Boa noite a todos Para nós é um privilégio receber vocês mais uma noite De Grande Exé E para mim essa data Para nós é a segunda festa maior da nossa casa Primeira maioral Depois a dança de balé Onde eu A minha mãe Hoje fizemos a 29ª festa Onde a minha mãe Foram 18 anos com ela E hoje eu completo 11 anos E hoje eu completo 11 anos Junto com ela Foi uma herança Que eu recebi E aí Para mim é um privilégio Uma responsabilidade muito grande Mas eu posso te dizer que É uma entrega muito grande Eu falo Eu me emociono Porque eu sei que até hoje Ela que nos dá essa luz Que me dá essa luz Para mim poder Continuar essa missão E eu fico assim Emocionada Sem palavras Porque é uma entidade Muito poderosa Poderosíssima Essa de balé Onde ela Leva todos os males Todas as angústias Todas as perturbações É uma entidade Fortíssima De uma vibração Imensa Onde eu tenho Orgulho De estar Aqui cumprindo essa missão Com essa grande Yansã E só tenho a agradecer Agradecer ao Pai Bira Agradecer ao Maioral Por eu seguir Nesta missão E eu só tenho a agradecer A todos os filhos A todos que estamos aqui Desde terça-feira Nas nossas obrigações Junto com as Pomagiras E junto com a grande Yansã Agradecer Agradecer a todos Por essa grande energia Que possamos levar A todos os lares Essa energia A saúde A força A prosperidade Que a cada amanhecer Seja de conquista Na vida de cada um Nós da equipe do Grande Ache Agradecemos Mãe Por a senhora dar uma palavrinha Por nos deixar Se fazer presente Sempre dentro das festas Se fazer presente Dentro de cada momento Eternizando os momentos Dentro do Grande Ache Sendo com foto Vídeo e live Nós só temos a agradecer vocês Belíssima festa E fique agora Com imagens Da festa de Mãe Michelle Do Pai Bira Do Maioral Da manhã De balé O que é 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 o que Amém. 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 Estamos aqui com a mãe Alda para deixar uma mensagem para o Pai Bira do Chimayoral, na homenagem à a ADN de balé. Mãe Alda, boa noite. Deixar uma mensagem para o Pai Bira sobre a noite de hoje? Sim, boa noite. Uma mensagem para o Pai Bira e para a Mãe Michele. Porque hoje nós estamos fazendo a segunda maior festa da casa. E a Inhansã da Calunga para nós é uma grande mãe, uma grande protetora. E ilumina nossos caminhos todos os dias. E eu tenho orgulho e a satisfação de poder estar nesta noite mais uma vez homenageando esta grande orixá. E desejar sim uma boa festa a todo mundo. E dizer o quanto é importante para a nossa casa a chegada desta orixá no dia de hoje. Aproveitem bem, recebam o axé que ela vai trazer com muita luz. Que todos saem daqui bem iluminados. Muito obrigado, mãe. Quantos anos já na mão do Pai Bira? Eu, Deus do dia que ele começou a casa. Nós temos 33 anos juntos. Parabéns, mãe. Fico aqui, então, nossos votos. Muito obrigado por essa linda entrevista para o pessoal do Grande Oixé que nos segue. E eu quero agradecer. Música 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 Nesse momento, os fiéis pedindo a proteção de Mãe Ançã de Balé, pedindo para o pessoal do Grande Oixé acompanhar conosco, Música São muitos fiéis esse momento, vindo aqui abraçar a Mãe Ançã de Balé. Música Música Ela tem sido o ponto de referência, ela tem sido o equilíbrio da nossa formação, da nossa formatura. Essa grande Inhaçã que me emociona, ela nasceu em nossa casa há 29 anos atrás, com a minha esposa e hoje na minha filha, na nossa filha, completando seu 29º aniversário de assentamento. Ela sempre me traz muita emoção. Para mim, essa Inhaçã tem um carinho todo especial. Quantos anos de manhã, Sã, pai? 29 anos. 29 anos que ela apareceu na nossa formatura e na Quimbanda ela apareceu. Pai, mais uma vez, a equipe do governo te agradece muito por ter presente. Só temos que agradecer ao senhor essa linda emenda que estou fazendo, crescimento. Esse ano ainda vai abrir várias casas dentro do Rio Grande do Sul. Está muito feliz, pai? Muito feliz. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o grande Inhaçã que nos dá essa oportunidade de poder propagar o nosso rito, o nosso culto e dizer que a nossa religião é algo maravilhoso e bonito. E eu feliz por saber que este ano tantas casas nós estamos abrindo, que a semente plantada está prosperando, está dando os bons frutos. Isso deixa feliz para ver que estamos no caminho certo. Isso me deixa muito emocionado e a certeza de que o nosso papel está sendo bem feito. Muito obrigado, Pai Bira, por mais uma vez a equipe do grande Inhaçã está aqui. Só temos que lhe agradecer um grande axé e uma boa festa para os senhores. Parabéns. Muito obrigado a vocês. Prosperidade a vocês. Prosperidade a todos. Grande abraço. Mãe, estamos aqui com 29 anos de Mãe Oiá. Uma mensagem para os nossos telespectadores. É uma noite carregada de amor, de fé, de felicidade e de fartura para essa grande mulher, como a Maria Padilha sempre fala, a rainha dos seguns, que nos dá segurança, nos dá proteção, que zela por cada um desse reinado. Então todos nós agradecemos muito em ter ela, que ela é a base para esse grande rei trabalhar, que se chama maior alto de banda. Ela é a nossa base. Mãe, mais uma vez agradecer, mais uma vez a equipe do grande Inhaçã está aqui. Temos projetos maravilhosos ainda para fazer do Pai Bira. Deixar uma mensagem para o Pai Bira. Nós que agradecemos ao grande Inhaçã, para esse casal sensacional que são vocês, que estão nessa parceria há muito tempo conosco. E o Pai Bira, meu pai, meu amigo, meu fiel companheiro de todas as horas. Todos os dias que eu acordo, eu agradeço dele na minha vida, por ele ter me abraçado nessa casa. E a cada dia que amanhece, me ensinando a ser um ser humano melhor nessa terra. Mãe, muito obrigado por nos deixar fazer parte desse grande projeto e desse grande lei. Muito obrigado. Nós que agradecemos por tudo, agradecer por todos aqui presentes. Mãe, muito obrigado por todos, agradecer por todos, agradecer por todos, agradecer por todos, agradecer por todos. Mãe, muito obrigado por todos, agradecer por todos. Mãe, muito obrigado por todos, agradecer por todos, agradecer por todos, agradecer por todos. Mãe, muito obrigado por todos, agradecer por todos, agradecer por todos, agradecer por todos, agradecer por todas as horas. Estamos aqui com o prefeito Xola, nome Moacir, grande amigo do Paibira do Maioral, para deixar uma mensagem para os telespectadores do Grande Axé e também para o Paibira do Maioral. Desculpa. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui, meu amigo Paibira, viu? Deixar uma mensagem, viu? E parabenizar por essa grande festa em homenagem à mãe Yansã. O senhor que está sempre aqui na casa do Paibira, grande amigo dele, são quantos anos de amizade? Olha, eu tenho 75. O Paibira deve estar lá pelos 50, sim. Então, conheço desde o gurizinho, os pais, toda a família do Paibira. Grande família, grande religioso. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, viu? Conhecendo todos aqui que a gente conhece, Pedro Oswaldo, se dá com todo mundo, frequenta todas as religiões. E é um prazer muito grande estar aqui no Paibira. E parabenizar mais uma vez por essa grande homenagem à mãe Yansã. Muito obrigado, então, mostrando que o preconceito na cidade não existe. Muito obrigado mais uma vez aos amigos do Grande Axé. Siga agora com imagens da grande festa que ocorreu nessa noite na casa do Paibira do Exu Maioral. Siga agora com imagens da grande festa que ocorreu nessa noite. Siga agora com imagens da grande festa que ocorreu nessa noite. Siga agora com imagens da grande festa que ocorreu nessa noite. Siga agora com imagens da grande festa que ocorreu nessa noite. Siga agora com imagens da grande festa que ocorreu nessa noite. Siga agora com imagens da grande festa que ocorreu nessa noite. Siga agora com imagens da grande festa que ocorreu nessa noite. O prefeito Chola, sempre, todos na semana que ele está presente, obrigado Chola, mais uma vez que ele está presente, quem representa a política filosófica do chefe do Poder Executivo. E agora está em vez de usar uma vez, foi grande a energia que vocês fizeram. E agora, está presente também o alope Tiago, era só dar o alope Tiago para ele, se quiser participar Tiago, é um prazer. E agora não sei para vocês, vá para luchar agora, né? Dá só para luchar então, ao grande José, e o grande Alapê, que vai fazer a festa. Ei, sim, não abra essa magia, não abra essa. Marmira, eu já disse para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo esse público, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo esse público, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo esse público, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia aqui. E agora não sei para o senhor que eu amo a sua casa, eu amo essa energia. Vem, se ele até o fim, Vem, se eu boche derrubar. Vem, se eu boche derrubar, Vem, se eu boche derrubar. Vem, se eu boche da Snapdragon 9218, Vem, se eu boche da instruir. Vem, se eu boche da instruir. Amém. Música 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 Música